Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que é nosso, de crescimento, de consciência, de conexão com a vida, nos seus aspectos mais profundos, mais bacanas, melhores, né? Bom, então vamos lá para a tiragem da semana? Como sempre, eu vou trazer três opções, opção 1, opção 2 e opção 3, e vocês vão escolher pelo verso do deck. Cada um desses decks tem uma energia específica e você vai se conectar com essa energia, que provavelmente vai ter mais a ver com a sua semana, tá bom? Então, opção 1, opção 2, opção 3. Além disso, eu vou usar como aconselhamento final dois decks de oráculo, tá bom? Então, vamos lá? Respire fundo, se concentre, pense na sua semana, no que está por vir, e perceba, qual desses assim, mesmo que você não goste da capa, tá? Do verso, mesmo que você não goste, qual dele te puxa mais, chama mais a tua atenção? Vamos lá, então? Opção 1, opção 2 e opção 3. Já escolheu a sua? Então, vamos para quem escolheu a opção número 1. Vamos lá? Vamos dar uma embaralhadinha assim primeiro. Tem decks que eu faço isso assim tranquilamente, porque eu sei que o deck não vai sofrer nas minhas mãos. Tá pensando na sua semana? O que que pode ter de desafio? O que pode ter de influência? Vamos lá. As de copas, rainha de ouros, oito de copas, temperança, opa, vieram duas aqui, serão as duas, então. Cavaleiro de paus e sete de espadas. Vamos chegar para cá? Vamos ver. E vamos lá para o oráculo. O oráculo, gente, esse aqui especificamente é uma carta que vai falar de uma prece, de uma gratidão, de uma gratidão, de algo que você pode, digamos assim, invocar essa semana. Saúde. E vamos ver aqui um conselho final desse oráculo das flores, lindo, lindo. Sweet Pea. Ai, que delícia, prazeres. Então, vamos lá. Bom, essa semana me fala que você está no comando da sua vida. Você vai ser chamada ou chamada a administrar a sua vida da melhor forma possível, o dia a dia e as questões práticas mesmo. Então, sabe aquela semana em que, sei lá, tem conserto para resolver de algum eletrodoméstico, tem que levar o carro para revisão, tem que cuidar daquela torneira que está pingando, sabe? Aquela semana que te puxa muito mais para as coisas do dia a dia, para as coisas práticas do dia a dia. E, de alguma forma, isso pode te trazer algum estressezinho, alguma briguinha, alguma insatisfação. E aqui eu vejo muito, sabe o que me parece aqui? Um tanto de frustração ou insatisfação no sentido de só eu que faço tudo nessa casa. Sou eu que resolvo tudo, sou eu que cuido das crianças, sou eu que cuido da casa, sou eu que faço as compras, sou eu que coloco dinheiro em casa. Então, aqui tem uma questão um pouco de tristeza, de não ver o retorno das tuas ações. Por mais que você se empenhe, por mais que você cuide da sua família, que você se dedique, que você, sabe, coloque o seu melhor mesmo. É muito assim como se todo o resto das pessoas que moram com você, dos familiares, sei lá, de repente amigos também, pessoas que moram com você, se acomodaram porque você resolve tudo, porque você faz tudo, você cuida de todo mundo. Aqui é uma tiragem que fala de uma pessoa que acaba fazendo tudo para todo mundo e acaba, eu não digo nem que esquecendo de você, mas de alguma forma sim. Mas talvez essa semana traga esse sentimento de que você não recebe nada em troca, nem mesmo um elogio, nem um reconhecimento no sentido da pessoa ir lá e te ajudar também a fazer as coisas, sabe? Isso é muito interessante. Quando nós temos um determinado tipo de comportamento, as outras pessoas reagem a nós a partir desse comportamento. E assim é também da gente para com os outros, né? Nós temos dinâmicas de comportamento que se revelam na troca. Então, eu sou desse jeito. As outras pessoas à minha volta vão se adaptar a esse meu jeito e vão se comportar de acordo com o meu jeito. Então, você pensa assim, ah, meu filho só é assim comigo, com a namorada ele é diferente. Ou meu marido é assim comigo, ou minha esposa, enfim. Mas com os irmãos ele é de outro jeito, ou com a mãe é de outro jeito, com o pai. Você entende? Por quê? Nós ensinamos aos outros como os outros devem lidar conosco. Ah, não, mas eu falo, eu peço. Não é isso. É o comportamento. Se eu faço tudo para todo mundo, eu gerencio aquele ambiente, pode ser a casa, pode ser o ambiente de trabalho. Gente, os cachorrinhos enlouqueceram aqui embaixo, né? Dá para ouvir. Não reparem. Eles estão numa discussão acalorada. Então, se eu tenho um padrão de comportamento em que eu resolvo tudo para todo mundo o tempo todo, é claro que as outras pessoas, quando tiverem que fazer o mínimo esforço, vão pensar assim, não, deixa quieto, ela vai lá e faz. Deixa quieto. Ele vai lá e resolve tudo para mim, eu não preciso me mover. Então, essa jogada fala, quem tem que se mover é você. Você entende? Não é questão de você ser uma pessoa pior. Não é isso. Não é isso. Por quê? Quem tem esse espírito materno de cuidar de todo mundo, de, sabe, de resolver, e tem o espírito prático também de fazer as coisas e, enfim, aquela situação ali também enrolada, eu vou lá e resolvo. Quem tem esse espírito é da, sabe, a gente não pode pregar que as pessoas sejam piores do que elas são. É muito bacana você ser desse jeito que você é. Porém, nem sempre, se isso está te prejudicando, se isso está te trazendo dor emocional, se isso está te trazendo frustração, tristeza, é hora de se mover. Enquanto você está fazendo de bom grado, você está fazendo com o teu coração aberto, continue fazendo, mesmo que os outros não reconheçam. Muitas vezes, gente, a gente faz as coisas não é esperando reconhecimento, não. Isso é do ego. A gente faz as coisas porque faz bem para a gente, porque essa é a sua natureza. Você entende? Então, ah, eu só faço, mas ninguém reconhece. Não. Se você está bem com isso, continue. Você entende? Continue. Você não está agindo pelo ego, você está agindo pela sua alma e está ótimo, está tudo certo. Soberana do seu mundo da forma mais amorosa possível. Mas, se isso está te incomodando, é hora de você sair desse lugar. É hora de você entender. Legal, está bom assim, mas eu quero mais. Eu quero que haja um retorno do que eu faço. Eu quero que haja um equilíbrio. Eu estou fazendo demais. Eu estou fazendo muito pelos outros. E eu estou cansada. Eu estou esgotada. E aqui fala de esgotamento físico de verdade. São duas cartas. temperança fala de cura e health, acho que é assim que se pronuncia, fala de saúde. Aqui fala de prazer. Então, esse jogo me fala de alguém que está muito desgastado, desgastada, extremamente cansado. com muita sobrecarga nos ombros, com muitas obrigações e está esquecendo de cuidar da saúde, está esquecendo de ter prazer na vida. Então, esse jogo fala para que você equilibre isso na sua vida. Se está fazendo demais para os outros e isso está te magoando pela falta de reconhecimento, é hora de você repensar. A temperança fala de uma situação que não acaba nunca, não acaba nunca, vai e volta, vai e volta, um círculo vicioso. Aqui, ela te aconselha a entender que esse ritmo de vida ainda permanece por muito tempo, que talvez você não consiga sair tão facilmente desse esquema de vida, né, mas que você pode pedir ajuda. Que você pode, de alguma forma, trazer mais alegria para a tua vida. Ainda que a rotina esteja muito pesada, muito desgastante, isso esteja te deixando profundamente insatisfeito ou insatisfeita, entenda que você, essa semana, te convida a sair da rotina, a fazer algo por você, fazer algo legal, fazer algo bacana, ter uma aventurazinha, gente, aventurazinha saudável, tá? A aventurazinha que vai trazer consequências piores, não é aventura, é auto-sabotagem. Aqui fala de coisas saudáveis, de coisas que vão fazer bem para a tua alma, vão fazer bem para o teu espírito, vai fazer bem dentro dos teus valores, não se auto-sabote. Não pense, não pense, se você, né, de repente já está intencionando fazer algo assim, meio fora do esquema, algo que, sei lá, que possa te prejudicar ou prejudicar outras pessoas, atenção, isso é auto-sabotagem e não tem jeito, gente. A gente vive numa esfera, né, energética, densa e que por isso a gente tem a lei do retorno, para aprumar as coisas quando a gente sai da linha. Então, não é aqui questão de sair da linha, não, é questão de você alimentar o teu espírito, a tua alma com coisas que te deem prazer, mas que não sejam prejudiciais para você lá na frente, tá? Então, aqui, olha, o conselho fala, vamos ver esse aqui primeiro, siga a sua alegria, né, e o universo irá abrir portas onde você só encontra paredes. Então, aqui te convida a ter algum prazer na vida. Quando vamos ficando muito densos, perdemos o sentido da vida. Quando nos focamos somente no que é material, perdemos a conexão com quem nós somos, espíritos. O cavaleiro de paus, além de prazer, ele fala também de conexão espiritual. Paus é energia e é espiritualidade. Então, de repente, trazer um pouquinho de espiritualidade para a tua vida, algo que te desafie, não a espiritualidade mais do mesmo, mas aquela que te, opa, isso me desafia, desafia a minha inteligência, desafia o meu conhecimento, o meu, a minha postura diante da vida, é uma opção também bem legal para você, tá? E aqui, essa carta fala de uma invocação, de uma prece, de uma conexão com a espiritualidade, de algo importante para você nessa semana. E fala da saúde, permita-me, Senhor ou Divino, a ser doce e aceitar o meu corpo, não importa os problemas que eu possa ter, que eu possa sempre saber fazer o melhor que eu consigo. me ajude a amar e ser amigo, amiga dessa forma sagrada, respeitando o seu corpo. Respeitando o corpo é também não sobrecarregá-lo com trabalho, não sobrecarregá-lo com fast food, com hábitos que são prejudiciais, por exemplo, varar à noite, não ter as horas de sono necessárias, não beber água o suficiente, não se cuidar quando você precisa tomar um remédio, que você sabe que aquele remédio é importante para a manutenção da sua saúde, e você deixa para lá, relaxa e não toma, você entende? Então, aqui, olha, em termos de saúde, pede para que você preste atenção, que você respeite o teu corpo como um presente divino para você viver essas experiências aqui na Terra. Não é algo que você possa simplesmente menosprezar, que você possa simplesmente ignorar as regras do corpo. Eu costumo dizer que o corpo manda na nossa vida. A gente acha que manda no corpo, mas não é assim. Por quê? Porque os nossos excessos ou as nossas faltas se refletem no corpo e a gente precisa dele. A gente precisa. E é ótimo ter um corpo saudável. Eu não digo exagero, sabe? O exagero que existe hoje em dia. Mas uma conexão natural com o corpo. Não é se entupir de remédio, porque, obviamente, a indústria farmacêutica, ela não está interessada na sua saúde. Ela está interessada que você fique um doente crônico, gente. Desculpa falar isso, mas é verdade. Busque meios naturais, é claro, quando preciso, um remédio ou outro, beleza. Mas busque essa conexão com a essência do teu corpo, com o que a natureza te propicia de cura para o corpo. A respiração, uma alimentação mais saudável possível, uma água que nutre o teu corpo, né? E hábitos saudáveis, sono, nas horas mais necessárias para que você acorde no outro dia se sentindo bem. Cuida do teu corpo, cuida daquilo que te aborrece no excesso de trabalho, pede ajuda, divida essas tarefas e busque prazeres saudáveis para você essa semana. Tá bom? Se você gostou, deixe seu like, curte o canal, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando dessa mensagem também, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a opção número 2? Vamos lá. O que será que vem aí de influência? O que será que vem de desafio para você essa semana? Vamos lá. Rei de copas. Opa, rei de paus. Gente, rainha de copas. Sete de ouros. E cinco de espadas. Peraí, vamos botar isso pra cá. E ajeitar aqui. E vamos ver o que os oráculos dizem, né? Esse caiu. Então, vamos considerar. Vitórias e conquistas. Hum! Vamos lá. Tirar esse aqui. E compaixão. Bom, vamos lá, gente. Olha só. O que é engraçado aqui. Olha. Eu vejo que talvez essa semana você seja chamado ou chamada a trazer discernimento, trazer um, digamos assim, uma opinião balizada e mais iluminada para um casal. Então, sei lá, vamos supor que seu pai e sua mãe estejam na maior briga, na maior discussão, na maior confusão. Talvez essa semana você seja aquela pessoa que vai trazer luz, entendimento, discernimento para essas pessoas. Ah, pode ser só pai e mãe? Pode ser só um casal? Não. Duas pessoas. Aqui, yin e yang. Né? Então, pode ser homem e mulher. Ou duas pessoas do mesmo sexo que tenham energias diferentes. Uma mais yang, outra mais yin. Então, aqui, essa semana vai exigir de você o seu melhor em termos de ser humano. Não é a tua opinião. Não é aquilo que você acha que é melhor para você. Ou partidarismos. Eu gosto mais dessa pessoa, então eu vou puxar a sardinha para o lado dela. Não. Essa semana pede que você seja aquela pessoa que traga discernimento, lucidez, esclarecimento, conhecimento também, racionalidade para pessoas, grupos que estejam em desarmonia, que estejam em desequilíbrio, que estejam brigados, afastados. Sabe? É você que vai ser esse centro de luz na vida dessas pessoas e vai trazer para eles o entendimento de tempo. De que ainda que haja alguma confusão, mal entendido, que haja uma discordância, uma consonância, mágoas, que essas pessoas possam estar nutrindo uma contra a outra, é importante você trazer para eles essa noção de que os ciclos passam, de que as coisas vão se resolvendo com o tempo. Ah, então é você que está brigado com alguém. É você que está separado de alguém. É você que, sabe, está vivendo uma dor emocional muito grande e uma discordância muito grande. Beleza. Busque alguém que traga essa luz para você. Busque alguém que seja sábio, inteligente, ou sábia, inteligente, né, gente? Eu não vou ficar aqui, porque senão a gente passa o dia, a filmagem inteira aqui, falando ele e ela, né, você vai encaixar na tua situação. Alguém que seja exemplo de discernimento, de consciência, de lucidez, vai buscar auxílio com essa pessoa. Traga isso para a tua vida, ainda que você tenha que lidar com frustrações, ainda que você tenha que lidar com verdades que você não estava querendo ver. Então, essa semana pede muita maturidade, sabe? Entendendo que a vida tem os seus ritmos, a vida tem o seu tempo, a vida tem os seus ciclos e que, às vezes, a gente ganha e, às vezes, a gente perde. Nesse caso aqui, o jogo aponta para uma vitória, para um reconhecimento que você pode ter, para alguém que acate as suas opiniões, que acate os seus argumentos. Mas, ainda assim, olha que interessante que esse jogo fala. O Cinco de Espadas fala disso, de você, né, ter razão sobre algo e alguém sair triste, humilhado com essa situação. E aqui fala sobre vitórias e conquistas e aqui fala sobre compaixão. Então, pessoa querida, eu te aconselho a não... o que me vem agora, sapatear em cima das inimigas, sabe? Não, não, não. Aqui está pedindo nobreza da tua parte. Nobreza, nobreza. A nobreza é a ética, é o caráter, é aquilo que a gente faz quando todo o resto, imagina que a gente vai fazer o pior que a gente pode. Nobreza é aquilo que a ética recomenda, de ser um ser humano, sabe? 100%. É isso que essa semana te pede. É ter compaixão das pessoas que, de alguma forma, perderam em relação a você, ou estão abaixo de você, ou ficaram numa situação em que você saiu vencedor. Aqui fala de vitórias e conquistas. Aquele que controla os outros pode ser poderoso, mas aquele que é mestre de si mesmo é ainda mais superior. É o que realmente ganha. E compaixão. Conforme você orar, ou rezar, ou pedir a cada dia, por uma grande compaixão, um novo self, um novo eu irá nascer. Está nascendo. Trazendo novas pessoas e experiências. Querido Deus, querido Senhor, querida força superior, ajude-me a sentir sempre, sempre a autoaceitação. Possa eu mesmo me ver como você me vê. Então, aqui fala de uma nobreza que reconhece as próprias fraquezas. Que reconhece que, ainda que, de alguma forma, a situação da vida te traga vitórias, você reconhece que os outros não são perdedores. Neste ciclo, neste momento, essas pessoas ficaram abaixo de você. Mas, como a vida é feita de ciclos, lembra que eu falei lá na frente, essa situação pode mudar e, de repente, você está numa situação que você vai precisar da ajuda e vai precisar da compaixão dos outros. Então, conforme nós vamos escolhendo guiar nossa vida pela ética, pelo caráter, pela verdade interior, pela compaixão, pelo discernimento superior, nós vamos nos colocando no fluxo da vida ou nos ciclos da vida de uma forma íntegra. E isso se reverte para nós no momento em que nós precisarmos. Você entende? Então, as vitórias e conquistas no plano terreno são muito relativas. Mas as vitórias e conquistas de quem nós somos, de verdade, essas permanecem. Essas são o nosso lastro. Essas são a nossa obra pessoal, que nós vamos carregar para sempre, vida após vida. Então, se você está sendo chamado aqui a ser o mediador de algo, haja com integridade. Se você está chamado aqui a uma batalha, a uma disputa, seja a pessoa mais nobre possível, mais conectada com a verdade e com a luz possível. Se você está numa luta interna entre fazer algo que, assim, com muita raiva, mágoa de alguém, desejos de vingança e tem a possibilidade de fazer isso, não faça. Seja a sua melhor versão. Então, luz e amor, tá? Luz e amor. Entendendo que a vida tem seus ciclos e que, às vezes, a gente ganha e, às vezes, a gente perde. Mas quem se move pela integridade, pela luz, pela compaixão, esse ganha sempre. Tá bom? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que esteja precisando e, se não segue o canal, segue. Tá bom? Toda semana eu trago essas leituras semanais e eu estou até um pouco em falta de trazer outras leituras, mas é que tem sido bastante corrido para mim. Mas eu quero ver se, nessa ou na próxima semana, eu já engreno esse ritmo. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a terceira opção. O que que tem de fluência e de desafio para você essa semana? E daqui. Ajeitar. Essas cartas são bem grandes. Vamos lá. Aí, eu não falei, né, gente? Sete de paus, dez de espadas, cavaleiro de espadas, hierofante ou o papa e rainha de colas. Vamos lá. Gente, o mesmo da primeira leitura. E olha que eu embaralhei. Bloqueios criativos. Bloqueios criativos. Hum, que interessante isso. Então, vamos lá. Aqui, olha, essa leitura fala de situações, talvez, que estejam voltadas para o teu campo profissional ou intelectual. Então, aqui, talvez, olha que interessante, gente, esse jogo. Porque você olhando assim, parece que é pesado por causa desse dez de espadas. Mas, não, eu vejo aqui entrevista de trabalho, defesa de uma tese, entrega de TCC, uma reunião que você vai apresentar algum projeto, né? Uma proposta, uma conversa bem definidora na tua vida, um início de emprego, né? Às vezes, você está começando uma atividade agora e está muito nervosa, muito nervoso, pensando assim, como lidar com isso. E aí, aqui, fala dessa ansiedade que você precisa controlar, que está saindo meio que, está despirocando, né? Me parece que aqui tem uma ansiedade muito grande de você, da forma como você vai se colocar, da forma como você vai se expressar. E você quer colocar tudo do jeito que você pensa, de uma forma muito incisiva e, às vezes, até um pouco agressiva. E aqui, fala para você conter um pouco a tua ansiedade, o teu nervosismo e, talvez, você esteja exagerando na dose, tá? Esse jogo fala para você, ó, calma, calma, porque se você exagerar na dose, isso pode te prejudicar bastante. Então, não é questão de você simplesmente pintar com cores fortes, né? Eu digo assim, de você se colocar com muita força, sendo muito incisivo, sendo muito, até violento nas palavras, na forma de se expressar, na forma de colocar as suas ideias. Não é assim, ah, eu sou assim, eu vou falar assim, eu quero assim, não. Aqui, fala, pede a você um pouquinho mais de diplomacia e inteligência. Sabe, sagacidade, sagacidade, se colocar com uma sabedoria que entende que a tua plateia, a tua audiência, as pessoas que vão te ouvir, talvez não estejam preparadas para ouvir da forma que você quer se colocar. Então, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, eu sou capricorniana com ascendente em sagitário. Então, assim, é muita ferradura para uma pessoa só, né, gente? É só patada. Então, imagina, né? E eu sou terapeuta e eu sou taróloga. Então, quanto que eu preciso trabalhar o meu jeito de falar as coisas, porque o meu jeito de falar as coisas é direto e reto, né? Se tem dois signos que são absolutamente sinceros e odeiam mentira e odeiam artifício, é capricórnio e sagitário. Então, essa sou eu. Então, mas às vezes, eu sei que as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que eu tenho para falar. Não o conteúdo, mas a forma que eu utilizo para falar as coisas. Eu tenho que pesar mil vezes, eu tenho que, sabe, extrair de mim toda a capacidade de usar as palavras para que eu não magoe, para que eu não ofenda, para que eu não exagere na dose. É isso aqui, é essa carta aqui, sabe? Você quer se colocar, e às vezes o que você quer se colocar é muito importante, verdadeiro e, sabe, deve ser colocado. Mas aqui o cavaleiro de espadas fala, olha, não cometa sincericídio. Essas duas cartas aqui, sete de paus e dez de espadas, no negativo, elas estão falando. Você está prestes a cometer um sincericídio, né? Usar todas as suas verdades que vão acabar com você, que vão acabar com aquilo que você almeja, que aquilo você quer, que você está pronto para fazer. Um passo que você vai dar na sua carreira, um emprego que você vai conquistar, uma entrega de TCC, aquilo que tudo que eu já falei lá no início, que eu não preciso repetir. Mas aqui fala, olha, vá, vá sim, de forma assertiva, coerente, objetiva, focada, mas com delicadeza. Você já pensou se esse cara aqui, ele resolve dar a louca com a tesoura? Olha a cara da pessoa aqui, desesperada. Olha aqui o papo ensinando a essas pessoas. Então, se você exagerar na dose, você pode assustar quem está te ouvindo. Você pode realmente trazer prejuízos para você, que você vai arcar com isso. Então, seja muito coerente, consciente das pessoas que vão te ouvir. De que forma você vai se reportar a estas pessoas? Elas estão preparadas para ouvir o que você tem a dizer da forma que você quer? Então, sabe, maneje as tuas palavras, maneje aquilo que você vai falar. Tempere com amor, para que você seja visto ou vista como uma pessoa amorosa, como uma pessoa que tem compaixão. Essas duas cartas falam muito de compaixão, de entender o outro, de entender a capacidade que o outro tem de absorver as informações. Então, aqui fala de uma semana em que você vai ser chamado ou chamada a usar amor nas palavras, compreensão. Então, você vai ajustar aquilo que você sabe que é muito, aquilo que você entende que é o certo, aquilo que você entende que é verdadeiro, mas você vai adaptar isso aos ouvidos de quem você vai se dirigir, a quem você vai se dirigir, tá bom? E isso vai trazer para você um reconhecimento muito maior. Então, sabe, me vê aqui, por exemplo, você lidera uma equipe e essa semana você vai ser chamado a conversar com essa equipe, dar lá suas broncas, corrigir rotas. Você não precisa ser aquela pessoa que detona com a moral, com a autoestima de todo mundo. Você vai falar com essas pessoas como um líder, dois líderes aqui, como um líder que tem compaixão, um líder que entende as necessidades dos seus liderados. Você é um chefe? Fale com amorosidade, fale com compaixão, entenda. Entenda as necessidades daqueles seres humanos que estão sob a sua autoridade. Exerça essa autoridade, aqui são duas pessoas com autoridade, mas que a exercem com amor. Tanto o Papa quanto a Rainha de Copas exercem uma autoridade amorosa. Faça os cortes que têm que ser feitos. Então, você tem que demitir alguém, às vezes isso acontece. Graças a Deus eu não sou chefe de ninguém, porque eu nunca teria condição de demitir ninguém, gente. Isso me dói na alma. Mas, graças a Deus, existem pessoas que têm essa capacidade, essa competência para fazer isso. Faça com amor, faça com compaixão, entendendo as necessidades do outro. Se for necessário, sabe, arrume o caminho para essas pessoas encontrarem outros empregos. Enfim, aqui fala que você tem a autoridade essa semana, que você deve usá-la com sabedoria, com amorosidade. Trazendo amor, trazendo alegria nas suas palavras. Quando você segue a sua alegria interna, o universo irá abrir portas onde você pensa que só tem paredes. Então, se você está com bloqueios criativos, por exemplo, ou bloqueios em relação às outras pessoas, escolha um caminho leve, escolha um caminho saudável, amoroso, gentil, cuidadoso com o outro. E isso abre portas para você. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você quer chegar chegando, calma. Entenda que a pessoa que vai te ouvir, ela também tem as premissas dela, também tem as demandas dela. E que você não pode chegar botando o pé no peito de ninguém. Você tem que ser cuidadoso. Ouça as suas intuições, faça preces antes de fazer o que você tiver que fazer essa semana. Cuide bem do teu íntimo, da tua capacidade, estude bem o que você vai fazer, sabe? Se prepare de uma forma bacana. Aqui fala de bloqueios criativos. Se você é um artista de qualquer tipo, você pode oferecer todo o seu trabalho para o divino, para as forças superiores. Permitindo que Deus faça a sua parte ou faça isso completamente na sua vida. E aqui tem uma precezinha. Eu ofereço isso, essa situação aqui, para o melhor, para Deus beneficiar todo o planeta. Então, aquilo que você tem que fazer, lembra da plateia, da assistência, dos funcionários, ou de quem está te entrevistando, tem que ser bom para todo mundo. Liberte-me de qualquer bloqueio e restrições, que isso possa servir para todos que precisam. Olha que interessante essa tiragem. Gente, está me vindo aqui para tirar uma outra carta dessa, e eu vou tirar, tá? Tirar. Olha que linda, a rosa vermelha. Segredos escondidos. Tem coisas, tem três coisas que não podem ser escondidas para sempre. O sol, a lua e a verdade. Buda. Olha que carta linda, gente. A rosa perfeição. Ela expande o seu perfume, que beneficia a todos a sua volta. O perfume não fica só com ela. Então, aqui, essa semana te pede uma assertividade pautada no entendimento do outro, na compaixão, mas também na inteligência e no equilíbrio. Tá bom? Eu espero que seja uma ótima semana para você, muito vitoriosa. Um beijo, fica com Deus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar dessa leitura também. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.